Olá, bom dia para você meu amigo, muito bom dia para você meu amigo, nesta manhã de terça-feira com greve de ônibus. A empresa Rosa, desde as 6 da manhã até as 11, até agora, segundo informações, mas também já outra informação que vai até meio-dia, né? Está paralisando todas as suas atividades aqui em Itapetininga hoje, reivindicando aumento salarial, tá certo? Olha aí, nós temos na Folha de Itapetininga, às 11 horas da manhã de hoje, não haverá transporte até às 11 da manhã, tá certo? Eles estão reivindicando isso aí na geral como um todo, na região como um todo, tá certo? Região de Sorocaba, cumprindo decisão da CUT, Central Única dos Trabalhadores, tá certo? É lógico, evidente que é problemático para todo mundo, né? Principalmente para quem precisa ter ônibus logo de manhã, estudantes, né? As minhas amigas empregadas domésticas que vão trabalhar na região dos bancários, né? A região da Vila Mazei, tá certo? Lamentavelmente, tá? Eu não entendo, eu até entendo, melhor dizendo, a reivindicação, mas tinha que ter uma alternativa, né? Teria que ter uma alternativa. Bom, resultado, táxi hoje lotado, lotado, tá? E para variar, levando para onde eles querem, né? Aproveitaram o momento de hoje, tá certo? Estudantes, lamentavelmente, sofreram sérios problemas também. Pessoal da ITEC não foram hoje, lá na Chapadinha, né? Não foram. Lá também, na Escola Agrícola, problemas também. Então, é lógico que isso acaba causando sérios problemas, sérios problemas, tá? Porque a demanda de táxi não é suficiente, né? Aí o ônibus não vai para a ITEC da Chapadinha, não vai na ITEC lá, na Escola Agrícola. Problemas. Põe a folha da Tiringa aí para a gente poder ver. Aí, primeira matéria, não haverá transporte hoje, tá certo? Das 11, até as 11, até agora de pouco, né? Até agora de pouco. Vamos esperar que tenha terminado e aí à tarde tudo transcorra na maior normalidade, tá? e esperamos, esperemos que se resolva o problema. Aí, tem um outro problema, depois eu vou falar também. O que mais nós temos? Ah, hoje, hoje, bom, dia 22, almoço do GAAD, muito bom, lá no Leconcré, a FATEC vai homenagear o nosso querido Crodoaldos, né? O senhor Crodoaldos será homenageado, tá certo? Pela FATEC de Itapetininga. Jantar italiano lá na Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, dia 21, né? E também, vamos falar de futebol, por favor, futebol. Por quê? Hoje, tem decisão do futsal aqui em Itapetininga, né? Logo mais, a partir das sete e meia da noite, tem futebol em Itapetininga. Parabenizar a equipe de futsal aí de Itapetininga, não conheço o time, não assisti nenhum jogo ainda, sou franco falar, mas parabéns ao Marinho, né? Aí, alguém ontem me falou, é, mas o time tem bastante jogador de fora, meu amigo, tá? Fazer o quê? Tem que ter mesmo, não sou contra, tem jogador de Itapetininga, tem, mas aí você agrega com outro de fora, né? Pra ficar forte o time, que até antigamente nós jogávamos, até a terceira, a primeira, a segunda, a primeira fase, a segunda fase, depois caía fora. Acho que é a segunda vez que nós chegamos à decisão, será? Conversar com o Milton, né? Acho que a hora que ele vinha aí, né? Parabéns, muito legal mesmo. Então, vai ser casa cheia. Capão é um time, já que foi campeão várias vezes, é um time forte. Itapetininga empatou lá, 2x2, né? Belo jogo também, 2x2. Hoje joga aqui, hoje vencer, perder, vencer ou perder. Só tem essa alternativa, não joga pelo empate, joga pela vitória, né? Deve ter casa cheia, evidentemente, deve ter casa cheia, é um quilo de alimento, né? A equipe de Itapetininga não conheço, não conheço, não sei de onde que são os jogadores, tá? Aí alguém deve estar falando, quem está pagando os jogadores? Patrocinador, é patrocinador. E até porque, se a prefeitura também bancasse uma parte desses jogadores, nada demais também. Nada demais, muito pelo contrário, tá? Parabéns aí à equipe, o Marinho. Parabéns ao Osmar, né? A equipe de esporte aí, tá? Logo mais à noite, a decisão, frente, Capão Bonito. Tá? Isso é muito importante, isso é muito legal, tá? Choveu barbaridade durante a noite, tá? Choveu, tá? Choveu, lógico, evidente que isso também, né? É, amenizou um pouco a situação seca do ar, tá? E isso nos deixa respirar um pouco mais nesta manhã. Futebol, tudo isso pra você ficar sabendo aqui no Bom Dia Itapetininga, que amanheceu hoje com greve, né? Greve de ônibus, paralisação de ônibus na cidade de Itapetininga, tá? Por quê? Porque a empresa Rosa, tá? Voltou, né? Voltou a reivindicar melhores salários, seus funcionários. Em contrapartida, há uma informação aí no jornal Correio, né? A equipe, a produção nossa aí, tenta achar aí no Correio, na folha de Itapetininga, que eles estão pedindo R$ 4,50 para a passagem de ônibus aí em Itapetininga. Aí é pra matar qualquer cidadão, meu amigo. Aí é pra acabar com o cidadão. Aí é pra, o cara, imagina o cara, o cara com três pau por dia. Já tá no sufoco desgraçado? É muito caro. Né? Ou até não é tão caro. O problema é que o povo não tem dinheiro, meu amigo. O povo não tem dinheiro. Tá? Se o cara vai de manhã, volta, vai, volta, dá 12 pau por dia. Já pensou? Se for pra R$ 4,50? Se for pra R$ 4,50, dá 9, 18 pau por dia, dá quase R$ 600 por mês. O cara ganha salário mínimo. O comércio é R$ 1.000 a base. E o que comer? Aí o cara vai ter que andar a pé mesmo. Ou consequentemente, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar uma moto. Compensa muito mais. Tira a carta e compra a moto. Tá certo? E aí, os vereadores continuam debatendo o assunto, né? Continuam debatendo. A Rosa fica, não fica? Sai, não sai? Tá? Tá aí. Essa semana, o assunto foi no jornal essa semana. Tá? Na fonte ou no correio. Querem que a Rosa pegue o chapéu e vai embora. Mas também não é assim, do dia pra noite. Tá? Tem que estar preparado também pra colocar... Tá aí. Vereadores querem a rescisão com a aviação Rosa. Tá aí. Na manchete. Tá certo? Aí, ó. Mas tudo bem. Querem a rescisão? Desde que haja uma outra empresa preparada pra assumir. É a Nossa Senhora Aparecida? É uma outra empresa? Não sei. Também não pode ser abruptamente assim no dia pra noite. Notifica, pá, sai a Rosa. E daí? Como é que fica o povo? Hoje deu pra sentir aí. Hoje deu pra sentir, tá? Meio período sem ônibus, o caos que foi. E a chamada lei de Gerson, onde todo mundo quer levar vantagem, se fez presente mais uma vez no táxi. Aonde o cara quer cobrar um pouco mais e quer levar aonde ele quer. Não aonde a pessoa precisa. Tá? Então, é problemático. É, sabe? Tem que sentar, tem que discutir, tem que conversar. Tá certo? Não é do dia pra noite. Agora, a empresa pedia uma coisa. A prefeitura ceder a outra questão. Tá? Eu tô tentando, tô mandando agora mais um e-mail. Tô tentando conversar com a assessoria de imprensa do prefeito Irã pra que ele venha essa semana aqui. Hoje é terçao, temos quarta, quinta. Temos quinta, sexta. Tá? Pra gente tentar conversar, marcar uma entrevista e saber sobre os problemas da cidade. Que são muitos ainda. Tá? Continuam sendo muitos os problemas da cidade. Tá certo? Melhorou? Melhorou. Indiscutivelmente. A cidade melhorou em muito. Nós temos sérios problemas na área de saúde, na área educacional, na área de transporte. Pra se ter uma ideia, nós temos agora o sistema binário. Uma que sobe, tá? Que é a Coronel Fernando Prez. E a outra que desce, que é a Padre Albuquerque. Muito bem. Virou o quê? Uma pista de corrida. Os caras tão rasgando de correr nessas duas vias. Ah, mas é vinha expressa. É que nós não estamos acostumados com isso. Tem até matéria aí. Pode ver aí no jornal. Alta velocidade de veículos no centro é alvo de reclamações. Eu não consigo entender. Ou nós somos muito caipira, que não se adaptamos com o progresso. Ou nós, sabe, vamos viver numa cidade do tempo do Zagaia. No tempo da carroça. Que tem motorista folgado, tem. Tá? Essa imagem aqui que tem essa mulher passando aí, ó. Tira, tira o GC aí, por favor. Olha lá. Essa imagem é da Coronel Fernando Prez. Tá? Tem uma passagem ali, ó. Bem ilustrada. Onde tem uma pessoa, né? Passando ali na faixa de pedestre. E mesmo na faixa de pedestre, né? Corre-se o risco de ser atropelada. Aí, alvo, alta velocidade gera reclamações. Moradores e comerciantes do centro da Itapetininga estão preocupados com o trânsito. Padre Buqueque, né? Entre as ruas Manuel Mena Ladeira e Domingo José Vieira, é? Diz aí o vendedor William Santos, né? Conta que quer que precisa atravessar a rua com paciência. Mas tem mesmo. Tem mesmo. Não só. Nessa rua, nos bairros, nas vilas. Em tudo que é lugar. Tá? Em tudo que é lugar. Por quê? As pessoas aproveitam. Estão aproveitando. Pra dar uma chinelada, meu compadre. Pra pé no acelerador. E vamos que vamos. Resultado. Alta velocidade. Tenta conversar. Tenta ligar pra minha produção aí, pro coronel Walter, lá na Secretaria de Trânsito, pra mim, por favor. Samuel, o Biscuit, a equipe, a produção nossa aí. Vamos ligar já, Bênia. Vamos tentar conversar com ele. Vamos saber. Lógico, evidente, que Júlio Press tem problema. Tem, Campos Salles tem. Mas, tá sendo adaptado. Que melhorou em muito fluxo, melhorou. Tá? Eu converso com muitos motoristas de táxi. Tá? E eles, né? Disseram que realmente melhorou em muito, tá? O fluxo. Só que existe limite de velocidade e as pessoas estão ultrapassando esse limite. Eu não sei se o limite lá é 60, estão entrando 80, 90. E já estão pedindo o quê? Redutor de velocidade numa via expressa? Me desculpe. Não gira. Não dá. Ontem, a sessão na Câmara Municipal de Itapetininga também, o bicho pegou novamente a questão daquele projeto do Fernandinho Rosa. Né? Que é com relação aos mananciais. Né? Aí, a área de preservação. Tá certo? Ontem, o bicho pegou lá na Câmara Municipal. Né? E mais uma vez, Fernandinho, Mauri. Ontem foi todo mundo. Tá certo? E aí, eu volto a repetir pra vocês. Nós temos uma área central da cidade. Tá? Daqui a pouco, nós mostramos o Google ali. Tá? Nós temos uma área central da cidade, que é ali, a Prudente e Moraes. Tem uma área ali que pertence a uma família. É a família France. Tá? O de Fiore. Quando, então, prefeito, ele desapropriou, né? Ou comprou aquela área. Não sei se comprou, desapropriou. Eu não sei o que ele fez com aquela área ali. Certo? Aí, descobriu-se que ali tem minas de água. E não poderia construir nada. Meu amigo, com a tecnologia que nós temos hoje, não dá pra canalizar aquele córrego ali? Não dá pra canalizar a mina d'água? E fazer alguma coisa? O que não dá é pra ficar do jeito que tá. É uma área enorme, abandonada, bichos, né? Tudo mais, numa área central da cidade que pode ser aproveitada. Pode ser aproveitada pra um galpão, pode ser aproveitada pra fazer uma escola, fazer um parque, uma empresa, fazer um estacionamento, fazer ali um... Um, como é que se diz, uma parte de... De, 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 da, 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 da Ferali. Tá? Alguma coisa precisa sair daquela região ali. O que não dá já há mais de 30 anos que eu venho aquela área abandonada, totalmente abandonada, perdida, sem nenhum aproveitamento. E aí? Pra quê? Ah, mas ali tem mina d'água. Tudo bem. Tá? Eu acho bom, acho ótimo preservar o meio ambiente. Mas nós temos que também se adequar à tecnologia, meu amigo. Tá certo? Nós precisamos se adaptar, se adequar à tecnologia. Vamos ver se eu consigo trazer o Fernandinho aqui de manhã, aqui também. A gente tem que saber dele. É um grande, grande vereador. Tá? Admiro o Fernandinho, barbaridade, que é um grande vereador. Tá? Sempre preocupado, tá sempre atento aos problemas da cidade, como o doutor Mauri e outros, Milton Nery. Enfim, os 19 vereadores, não tenho nada contra, não devo nada pra eles, nem eles devem nada pra mim. Não tenho que ficar elogiando ninguém aqui. E até sei que alguns até bem criticam por aí. Mas não tenho nada com isso. Pra mim, tanto faz. Tá certo? Agora, o que não dá... Aí, ó. Essa área aí, ó. Olha o tamanho da área, meu compadre. Olha o tamanho da área. Abandonada, largada. Eu não sei quantas minas d'água tem lá. Se alguém conseguir, não conseguir o Coronel Walter, tenta o Fernandinho pra botar ele no ar aí pra mim. Também? Nós vamos ter que saber. A nossa produção precisa ir lá. Vamos passar uma matéria de lá ao vivo. Tá? Muito em breve nós vamos estar nas ruas da cidade. Tá? Tá chegando equipamento novo pra nós aqui na TVI. É um link. Tá? Que nós vamos falar aí de qualquer... Até na zona nós vamos falar. Até na zona nós vamos lá. No centro da cidade, a banda largada... Ah, porque tem mina d'água. Quantas minas d'água tem? Não dá pra canalizar? Com tanta tecnologia que nós temos nesse mundo aí? Ah, custa caro. Mas custa mais caro ficar perdido um terreno desse. Custa muito mais. Tá? Meio ambiente, preservação. Tá? É muito legal. Mas também tem que ter a contrapartida com relação a isso. Certo? Aí daria um excepcional mercado. Daria um excepcional escola. Ao trânsito também é problemático. Mas não sei. Tem que resolver. Tá? Nós não podemos ficar presos à tecnologia, à mudança do dia a dia. Tá certo? Por questões ambientais somente. Tá? Eu não sei só essa área. Mas não é só essa área. Depois entrou também a questão aí dos portos de areia. É outros mananciais. E outros problemas mais. Tá certo? Agora. Meu. Sei lá. É minha opinião. E aí se eu vi no Face... Tudo bem. Eu respeito. Ah, não pode ter rodeio. Tá. Tudo bem. Não tem rodeio. Ah, não pode a carroça. Acabou com a carroça. Agora, dia desse eu vi. No Face. Sabe? Estão querendo proibir a venda daqueles peixinhos ornamentais. Ah. Gente, daqui a pouco não pode mais nada nesse mundo, meu amigo. É cruel você ter peixe, o aquário. Ah. E aí o cara que vende isso vive do quê? Não, daí ele acha outra coisa pra trabalhar. Meu, o engenheiro que é engenheiro hoje não tá conseguindo emprego. Médico que é médico não consegue emprego. Imagina um cara que tem um comércio, né? Ele parar o comércio dele. Ah, sabe, gente? Tem umas coisas também que, sabe? Tem que ter limite, né? Ah, não pode vender peixe. Daqui a pouco a FEDA... O Fernando... Oi? O Fernandinho tá na linha já. O Fernandinho? Alô, Fernandinho. Bom dia, Fernandinho. Como é que você tá, Vini? Com a satisfação, hein? É. É, Fernandinho. Gosto de você, viu, Fernandinho? Olha, nós estamos aí trabalhando em torno do meio ambiente, da cidade. Quero explanar que o serviço não é fácil. Mas nós estamos aqui tentando fazer de tudo pra adequar os parâmetros da legislação e o santeio da população. Fernandinho, vamos começar. Vamos lá. Foi. É, aquela área ali na Prudente de Moraes, o de Fiore que iria desapropriar, desapropriou... Ah, que foi desapropriar uma escola. É, era pra ser uma escola, depois não sei o quê. O que que aconteceu de fato lá? É, na verdade nós estamos, eu tô requisitando informação a respeito de como é que tá a desapropriação. Hum, é da família Franci lá. Oi? Lá é da família Franci. Isso. Na verdade é que tem uma nascente lá no meio, no terreno, e parece que ele foi pra fazer uma perícia, ver se essa nascente é nascente intermitente ou nascente permanente. Então, é, nos próximos dias nós vamos estar já com algumas informações a respeito de qual tá o processo dessa desapropriação. E, então, é, logicamente, a preocupação nossa é exatamente isso. Quando você tem uma nascente, você tem que preservar 50 metros. É, então, a partir do momento dos laudos que nós tivermos em mão, nós vamos poder estar falando a respeito disso daí. Legal. Então, vamos aguardar o laudo, então. É. Mas, Fernandinho, na minha vã ignorância, vamos imaginar a hipotética, quer dizer, hipotética não, há uma mina d'água lá, certo? Sim. Não dá pra canalizar isso, Fernandinho? Depende de, se for de interesse público, existe uma questão que tem que entrar com um licenciamento na CETES. Ok. E na prefeitura municipal, dependendo da circunstância e, logicamente, do impacto. Tudo precisa ter um licenciamento de pedido de autorização, né? Então, logicamente, que toda essa questão que envolve a questão de água, a questão de nascente, você tem que fazer um pedido e, particular, provavelmente impossível. Mas, quando se trata de interesse público, há algum pedido de formalizar esse pedido para o órgão competente para ver se ele autoriza ou não. Ok. Entendeu? Ontem, na Câmara, foi discutido vários assuntos, entre eles o teu projeto. O que consta no teu projeto, Fernandinho? Olha, o nosso projeto, ele simplesmente, talvez por uma questão aí que a gente não saiba, houve uma deturpação, de certa forma, do projeto, mas o projeto é bem simples. Nós estamos pedindo para que as áreas alagadas, nascentes intermitentes, banhadas, áreas úmidas e vagas, elas não possam ser desaparecidas. De certa forma, não pode ser utilizadas. Mas não se possa ser retirada. A água se pode retirar. O que se não pode, o que a gente está querendo, é que essas áreas sejam protegidas, dando, assim, ao produtor rural um respaldo de proteção dos recursos hídricos. É exatamente isso que o projeto visa. Mas nós fizemos umas modificações nesse projeto. Inclusive, ontem teve uma reunião no Condema, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde foi feito, e nós retiramos de pauta no mês passado, para adequar melhor o projeto. Só que nós fomos surpreendidos ontem, colocando esse projeto em votação, fomos pegos de surpresa, e sendo que nenhum produtor, já de antes, não, nenhum produtor vai sofrer ou ser penalizado, ou de qualquer forma deixar de utilizar essas áreas. Porque já existe uma legislação federal sobre isso. O que nós estamos preocupados é no perímetro urbano, onde alguns banhados, algumas nascentes intermitentes estão sendo sofrerradas. Basicamente, nós estamos seguindo o que o plano diretor fala, que é proibido utilizar, construir, edificar e utilizar essas áreas dentro do perímetro urbano. Nós só queremos colocar um complemento em que a Prefeitura vai ter um regulamento em cima dessa lei para penalizar essas pessoas que foram contrárias e infringir o plano diretor, Beni. Entendi. É basicamente, é simples o projeto. E por que isso ocorre com a toda? Olha, Beni, você conhece a minha vida. Eu dou sangue para defender o meio ambiente. Jamais eu ia fazer um projeto para prejudicar alguém. Eu não fui procurado por ninguém. Por ninguém eu fui procurado. Agora, é estranho. É estranho o que se foi feito. Diz que rechã ia ser irregular, que morado... E quando você vai aplicar loteamento na cidade, você tem que entrar na CETESB e a CETESB autoriza loteamentos. Isso. E o DAE também autoriza o detetamento. Não tem nada a ver com essa lei. Outra coisa que eu fiquei surpreso é de que os portos iriam fechar. É, os portos de areia. Porto de areia e varja é lei estadual. Nós sabemos que o Departamento Nacional de Produção Mineral tem uma lei específica para mineração. Não vai fechar coisa nenhuma. Mas então o negócio começou a criar um vulto que nós fomos obrigados a retirar e explicar melhor esse projeto. Porque o que a gente percebeu foi uma conotação política em cima, talvez. Sim. Ou econômica também. Sim. Entendeu? Então eu não quero polarizar mais. Sim. Nós estamos apresentando as emendas em que vai restabelecer a proteção dessas áreas, bem-vindos, dos recursos hídricos. Quando esse projeto retorna à Câmara? Provavelmente semana que vem. Para ser votado? Para ser votado. Já com emendas, tudo adequado? Exatamente. Nós não temos intenção nenhuma de prejudicar, principalmente, como falaram, produtor rural. Nós queremos é proteger essas áreas e dar subsídios através do CISAP e da Prefeitura para incentivar a distribuição de mudas nessas áreas. É só isso. Mas viu, Fernando, foi só botar seu nome na jogada para ser candidato a prefeito, os caras começaram a queimar você aí. Olha, Fernando, você me conhece a minha vida, são 40 anos que eu me dedico com amor ao meio ambiente. Agora, o que estão tentando fazer ou não? A população está aí para julgar. Eu estou com a minha consciência tranquila, Benelito, de tudo aquilo que eu faço para salvar a água. Entendeu? Agora, estiveram a falar que Recham vai ser prejudicado, que morar, isso é um absurdo. Isso não existe. Porta de Areia vai fechar. Eu não sei de onde veio essas forças ocultas. Não sei, Benelito. Mas o que eu falo para você e para a população, nós estamos aqui firmes, nós estamos aqui tentando proteger as águas, certo? Não prejudicar o produtor. O produtor pode usar a água que quiser. Nós queremos fazer com que ele não estrague essas áreas. Preservar, né? Preservar, mas não é um projeto nosso, atual. Ele já, através do Conselho Municipal de Ambiente, a gente já tirou a zona rural. Porque os produtores nos procuraram, pedindo para retirar, nós retiramos, com o maior bom senso. Agora, o que estava sendo discutido, a emenda, tudo, foi aquele borocotó, que eu fiquei, sinceramente, muito triste. Porque você me conhece, a população me conhece. Eu jamais vou prejudicar, tirar emprego de ninguém, de mim. Agora, vamos ver. Eu vou continuar com esse projeto, não retirei, porque essa adequação do projeto já tem o aval do Conselho Municipal de Ambiente, que é mais que isso. Que é o que avaliza tudo isso. Que avaliza, que vê. Então, ninguém vai se prejudicar. Pelo contrário, a gente vai querer, simplesmente, preservar as coisas, as nascentes, os banhados, e bem falar com um ar de cinismo por cima de nossas coisas, como se falou, é complicado, Beni. Mas eu acho que a gente está com a cabeça erguida. Na minha vida, é uma transparência. E se Deus quiser, nós vamos continuar defendendo o meu ambiente, que eu defendo o meu ambiente. Maravilha. Fernandinho, a hora que você tiver, a hora que você tiver uma oportunidade, vem aqui para nos conversar, te colocar essa discussão mais amplamente, ok? Tá bom. E só deixar que nós estamos com a Semana do Agronegócio, que foi um projeto nosso, que começa dia 16 e 17 na Câmara. Qual projeto? Nós temos a Semana do Agronegócio. Ah, sim, importantíssimo. Onde vão ser discutidos, onde vão ser discutidos todas as... o que está sendo feito no Agronegócio na cidade. Inclusive, nós vamos dar uma palestra, a preservação das nascentes nas propriedades rurais. Importante. Apresentando para os sindicatos, para todos os produtores, principalmente para os sindicatos, uma planilha de cadastro de cada nascente existente e córrego dentro da sua propriedade. Então, participe. É importante isso. É importante a gente lutar para o nosso povo, para o meio ambiente. E, lógico, dentro do bom senso, do equilíbrio, e não tentando desvirtuar, como estão fazendo. Maravilha. Um abraço, Fernandinho. Obrigado, Mene. Um abraço para todos os mundos de Tapicinig e para você. Deus abençoe. Obrigado, Fernandinho. Ei, Fernandinho. Gente boa. Gosto dele. É legal. Mas é importante. Então, volta... Quer dizer, lógico, voltando à questão lá da Prudente Moraes, então, se for de utilidade pública, essa área aí que a gente está mostrando, se for de utilidade, como o próprio de Fiore queria fazer ali uma escola, importante. É uma área que tem que ser discutida. do Irã, o prefeito que está em exercício, o último prefeito que vier a assumir, é uma área que tem que ser aproveitada. Há uma nascente ali, mas se for de interesse da comunidade, a própria CETESB, o CONDEMA, todo mundo, ninguém é contra. Canaliza, leva. Até pode ser, se for uma escola, enfim, a própria água pode ser utilizada, no comércio. Legal, parabéns. Aí, o Fernandinho, vou trazê-lo aqui para a gente poder discutir mais sobre esse e outros assuntos. Intervalo comercial, a gente vai tentar ainda conversar com o Coronel Walter. E daqui a pouquinho tem o UOL aí. Ah, o nosso amigo Maranhão lá, retirou o projeto que tentava, tentava impedir o impeachment da Dilma. Não adianta, vai para o espaço. tchau, querida. Bye, bye. É? Vai ela, vai o Cunha. Já foi, o Cunha já foi também. Olha o Maranhão aí. Parece, parece aquele, sabe aquele personagem que tinha, que tinha do, 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 do Tom Cavalcante, lembra que tinha o Pit Bicha e tinha aquele outro, como é que era o Pit Bitoca? Pit Bitoca. É, esse acha o Pit Bitoca aí, compara os dois para você ver. sabe, igualzinho o Pit Bitoca, cara. E o cara vai querer, né, só que daí assou a batata dele, meu amigo, assou a batata dele, cara. Assou a batata dele, cara. O que que aconteceu? Os caras falaram, é, então vamos caçar você do PP e vamos caçar o seu mandato também. Aí hoje, né, hoje, já está notícia no UOL aí, que o cara voltou atrás. E o, e o, e o Renan aqui de Bobo, não tem nada. tudo já vai caçar o Dulcídio, que é o senador, e ao mesmo tempo já vai a Dilma também. E o Temer já quer reduzir para 10, vai reduzir 10 ministérios. É, é brincadeira? Olha lá, olha, põe o Pit Bitoca e põe ele aí, põe aí o Pit Bitoca. Peraí, põe lá, olha lá. Ou é eu que estou com o zóio meio, olha lá, põe lá, parece ou não parece? Olha lá. Garoto, sou conhecedor desse Pit Bitoca. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, tentando conversar com o Coronel Walter, ele que é o secretário de Trânsito, porque o povo, e quando o povo começa a falar, tem que ouvir o povo, hein? tá? A pior desgraça de um político é não ouvir o povo. Porque vai de boca em boca, a pior propaganda, ou a melhor propaganda, é boca a boca. A boca a boca ajuda a levantar o comércio, mas também derruba o cidadão. Põe os dois aí, o Pit Bitoca, olha lá. eita lugar danado, meu compadre, ó, ó, bigodão, a gente volta daqui a pouquinho. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Sabor irresistível, qualidade incomparável. De terça a sexta, aproveite o almoço executivo, com todo o charme Castellamare, que você já conhece. Cantina Castellamare, Itapetininga. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o zikavírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Parabéns, TVI, por seus 12 anos aqui em nossa cidade. Que continue por muito mais tempo, divulgando ainda mais o nosso modo. Olá, eu sou a Fran Mendes e estarei apresentando o mais novo programa da TVI, Personalizarte. Espero vocês! Programa Personalizarte, toda quarta, às 20h30. Apoio cultural, Dima Fran. Personalizarte, loja e salão de eventos. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin, que seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, sou o Quirino Neto e queria convidar você a assistir o programa Momento Empresarial. Programa este realizado pela Associação Comercial, que é apresentado toda quarta-feira, às 20h, com reprises durante a semana. Momento Empresarial vai mostrar os eventos realizados, tanto pela associação como pelo associado. Eu aguardo você. Programa Momento Empresarial. Apoio Cultural. Associação Comercial de Itapetininga. A Casa do Empresário. Cicobi. Crede. ACI. Cooperativa de Crédito. Nós, do programa Pratos e Papos, parabenizamos a TVI pelos seus 12 anos. Que Deus a cubra de bênçãos, hoje e sempre. Viva! Viva! Sabor irresistível. Qualidade incomparável. De terça a sexta, aproveite o almoço executivo, com todo o charme Castellamare, que você já conhece. Cantina Castellamare. Itapetininga. Muito bem, hoje é dia do cozinheiro. É legal. Um abraço a todos os nossos queridos cozinheiros. Muito legal mesmo. Dia do cozinheiro. Deixa eu pegar aqui também. Deixa eu dar um alô aqui também. Bom, já falamos do Cronoaldo, né? Que vai receber aí a... A... Uma medalha. Receber o prêmio, o professor Antônio Berizandro Barbosa Resende. Oh, que saudade do Berizandro, né? Pelos 10 anos de existência da FATEC. Olha que legal, 10 anos já. Lembro da inauguração. Muito legal. Foi... Foi justo essa homenagem. E também quem vai receber também aí, é... Título de cidadão, interpretido engano, tá? É o doutor Leandro Conte e Benedito. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Autor do projeto é o doutor Marcos Tadeu Quarenten Cardoso. Esse promotor aqui é fantástico. É um cara muito bom. Alô? Oi? Coronel Walter. Coronel Walter, tá aí já? Deixa eu conversar com o coronel Walter, então, da lá da Secretaria de Trânsito. Grande trabalho, fantástico, uma pessoa excepcional. Mas de vez em quando, quando Deus acende uma vela, o diabo vem e assopra. É verdade, coronel. Vamos lá, Beto. Bom dia, coronel. Bom dia, tudo bem? Graças a bom Deus. Família, tudo bem? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe. Mas é verdade, coronel. De vez em quando, Deus acende uma vela, o diabo vem e assopra. Aham. Pois não. Até, olha lá, que o povo agora não está contente com o sistema binário ali, porque diz que aumentou o fluxo de velocidade, coronel. É, infelizmente, esse é um grande problema nosso, né? Você tenta melhorar a fluidez dos veículos e, infelizmente, deparamos com algumas solicitações nesse sentido, né? E dá para reverter essa questão aí ou não dá, coronel? Olha, eu acho que reverter ali fica muito complicado. Não, não, reverter no sentido de diminuir a velocidade. Ah, não. Nós já estamos analisando todos esses pontos aí. Inclusive, nós estamos trabalhando no tocante a gente contratar empresa de controle de velocidade para o município aqui de Itatininga, né? Então, esperamos que isso realmente venha a diminuir a velocidade desenvolvida pelos veículos. Infelizmente, essa é uma situação que não precisaria disso, né, Bele? Não, lógico que não. Você sabe que nós estamos melhorando, o nosso prefeito aí está recapiando, posimentando várias ruas para melhorar o trânsito de Itatininga, né? E, infelizmente, alguns condutores, né, acabam abusando dessa situação. E paga geral para todo mundo, né? Perfeito. Isso que não pode acontecer. Nós temos outros pontos que nós pretendemos fazer binários também, né? E tudo isso aí para melhorar a fluidez do trânsito em Itatininga. Agora, eu sou franco falar para o senhor. Eu vou de táxi, volto de táxi muitas vezes. E todos eles, eu converso com eles, todo mundo gostou da barbaridade dessa mudança. Perfeito. Não, não, essa... Desde o começo, nós analisamos toda a situação e que nós sempre comentamos, né? Hoje, nós temos algumas ruas que acabam sendo sobrecarregadas de veículos. Sem dúvida. Um exemplo para você verificar é a própria Virgília de Resende, né? E você vê, as ruas paralelas, ali, não são utilizadas. Quando nós fizemos essa alteração da Pábia Mouquete e da Serrano Prestes, você vê que a Doutor Lobato não é utilizada. Uma avenida boa, tranquila, não é utilizada. E nós temos várias ruas nesse sentido aí que não são utilizadas. Então, o nosso motorista, ele acaba utilizando apenas aquela rua. Ele não procura ter outras opções, entendeu? Às vezes, entrando, adentrando ao centro da cidade, nessas ruas estreitas aí, quando nós temos outras opções, né? A própria Marginal do Chá, futuramente aqui a Marginal dos Cavalos. Então, esse é o objetivo da gente poder dar opções aos nossos motoristas para se escolher outras opções, né? Agora, é um problema de conscientização também, né? De cultura, né? Perfeito. Isso aí, praticamente, é o ponto principal disso aí. Então, nós temos que ter, o nosso condutor tem que ter o cuidado ao conduzir o veículo, respeitar a sinalização, né? Você vê, nós estamos trabalhando para isso aí, para dar uma maior mobilidade para os nossos usuários aqui da cidade. Para vocês terem uma ideia, nós temos 160 mil habitantes. Coronel, o senhor que é altamente capacitado, altamente qualificado, quantos veículos nós temos dentro do município de Itapetininga? É, licenciados no município de Itapetininga, nós temos mais de 94 mil veículos licenciados. Só de Itapetininga? Só licenciados aqui em Itapetininga. Ok. Nós já sabemos que uma quantidade grande de veículos vem de fora, vem de outros municípios, né? Então, nós temos a parte hospitalar aqui, a parte de comércio. Então, várias cidades da região acabam se deslocando, né? Utilizando o veículo e vindo aqui para o município de Itapetininga. Agora, é uma super frota, né, Coronel? Não, com certeza, com certeza. E aliado a essa frota aí, nós temos a situação das nossas ruas, do centro, que não tem como expandir. São ruas estreitas aqui. Por isso que nós temos que evitar, sempre que possível, evitar essas ruas do centro. Agora, com 94 mil veículos, praticamente é dois veículos para cada habitante. Perfeito. Então, você verifica a situação que nós temos hoje aqui. Então, aí, teria que ter uma preocupação maior dos nossos motoristas, né? Uma conscientização maior e melhor para poder desenvolver o trânsito de Itapetininga. Então, o maior que não é a Secretaria de Trânsito que vai cuidar disso aí. Principalmente são eles que estão conduzindo o seu dia a dia. Ainda continua problemático a questão da quinta-feira na Avenida Peixoto Gumídia, né, Coronel? Perfeito, perfeito. Ali nós fazíamos o contra-fluxo, né? E nós entendemos ser muito perigoso nessa situação. Principalmente agora que nós colocamos a Pá de Albuquerque somente descendo para Prudente de Moraes, você realizar um contra-fluxo ali se torna muito perigoso. E aí se tornou mão única novamente. Perfeito, uma mão única lá. A gente sempre tem orientado para evitar, para quem puder evitar aquela parte, principalmente ali entre nove e meia e meio-dia e meia, né? Nesses três, essas três horas, evitar o centro. Então, vai ser bom para todos. Agora, na quinta-feira continua problemático. Problemático, Silva Jardim, Bernardino de Campo, Benjamin Constant, né, Coronel? Perfeito. Não, essas ruas ali, realmente, a demanda, porque como são ruas estreitas, você vê uma Campo Salles, qualquer dessas ruas aí, a Lopes Oliveira, o veículo para ele estacionar, ele acaba tendo que parar todo o fluxo para ele poder adentrar a um estacionamento, né, estacionar o seu veículo. E isso acaba atrapalhando todos os veículos, infelizmente, em virtude dessas ruas serem muito estreitas. Agora, houve até um comentário essa semana, não sei quem veio, para mim, que provavelmente nós vamos ter aumento na questão da Zona Azul. Há um comentário com relação a isso, Coronel? Isso, nós estamos trabalhando para isso aí, né, em cima aí, para aumentar esse estacionamento rotativo no C. Então, estamos trabalhando, estamos verificando algumas empresas que atuam nesse setor para a gente colher informações para tentar colocar aqui na cidade de Catininho. Até o parquímetro também ou não? Não, não, nós estamos verificando, não temos nenhuma empresa estabelecida, ou através de cartão, ou através do parquímetro, mas tudo isso aí nós estamos analisando ainda, Ruben. Agora, a velocidade máxima dessas duas vias binárias, qual é o limite? Nós, pelo Departamento de Trânsito aqui, nós estabelecemos, foi verificado que seria de 40 e 30 quilômetros, dependendo do local, né, próximo à escola, próximo ao hospital, então seria de 30 quilômetros por hora. É um limite considerável para o centro da cidade, né, Coronel? Perfeito, perfeito, dá para fluir bem os veículos, dá para fluirem bem aí pelo local. É, novos policiais também já, já, em breve também, Coronel? Isso, nós estamos para abrir o curso agora, provavelmente no próximo mês, estaremos abrindo o curso aqui para os guardas, né, mais 40 guardas municipais, além do apoio que nós estamos tendo aí da Polícia Militar também no nosso dia a dia. Cogega, na realidade nós temos hoje uma polícia atuante, atuante, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, e isso dá uma tranquilidade geral também, né, Coronel? Com certeza, com certeza, porque nós andamos por aqui e sempre estamos vendo uma viatura no patrulhamento, né, e isso é muito importante para a própria segurança dos nossos usuários. Diminuiu o número de multa ou não aumentou, Coronel? Como? Diminuiu o número de multa, visto que o cidadão ainda continua ao telefone falando, dirigindo para o celular... Esse é um dos grandes problemas nossos, é o falar ao telefone, né, esse ainda é o nosso recordista aqui. E, por outro lado, a gente vê que quem também está utilizando dessa situação são os nossos pedestres, né, que já vai falando ao telefone, vai, às vezes, digitando, vai, atravessa a rua, às vezes, sem tomar aqueles cuidados necessários para a travessia de uma rua, né. Então, essa, toda essa situação realmente nos causa bastante preocupação no trânsito de Itapetirinho. E aí tem que fazer o trabalho no quê? De conscientização? Perfeito, essa é uma parte, a parte também da notificação, toda essa parte aí, nós trabalhamos para isso, né. Agora, importante salientar, né, que o trabalho está sendo feito, a qualificação dos profissionais seja aí por parte dos guardas municipais no dia a dia, mas se não houver colaboração, Coronel? Não, não, é que nós falamos, principalmente, essa é a situação, tem que partir do nosso motorista, do nosso condutor, essa preocupação, né, porque não adianta nós colocarmos aí mil policiais aí para fiscalizar, para multar, porque esse não é o objetivo. O objetivo nosso é que não haja acidente, que nós não tenhamos vítima, esse é o nosso objetivo do dia a dia. Ah, galera, hoje a empresa Rosa paralisou suas atividades, acho que já voltou normal agora, o meio-dia retorna. Foi normal o dia a dia hoje ou o senhor colocou mais efetivo na rua? Não, foram colocados o efetivo, patrulhando, né, então o que aconteceu? Eles saíram, hoje eles foram até o ponto final, deixaram os passageiros, retornaram ao centro, permaneceram por algum tempo ali e agora eu não tenho a informação nesse momento, mas segundo a informação, por volta das 11 horas, iria encerrar essa atividade, que não é só aqui na cidade de Itatininho, né? Não, na região como um todo. Na região de Sorocaba, isso, até São Paulo também tivemos alguns problemas. Mas não tivemos problema nenhum, né, Coronel? Não, não, sem incidentes, sem problema nenhum. Maravilha, então, um abraço, parabéns pelo trabalho, a gente volta a conversar. Obrigado, estamos à disposição mesmo. Um abraço a todos. Maravilha, um abraço, Coronel. Obrigado, até mais. Fantástico, Coronel, aí, gente boa, maior variedade. Coronel Walter, né, não é porque a gente tem que elogiar, mas é verdade, vem fazendo um trabalho, mas como colocou, meu, a cidade não tem como você pegar uma rua e alargar a rua, né? Eu, pego eu do lado, pego o Henrique do outro, puxo de um lado, puxo do outro, né? Aumentamos 10 metros, não dá. Não tem como, tá certo? Não é fácil, tá difícil a situação. Mas, né, tem que ter uma conscientização também com relação a essa problemática, tá? Que depende do quê? Fator humano, né, consciência, multa, cara com telefone, distraído, pedestre. É, veja as imagens que nós temos aí de pessoas distraídas, sofrendo acidentes, via telefone, celular, nego que cai não sei da onde, nego que cai em lago, cai em não sei aonde, bate cabeça não sei aonde. É brincadeira? Amanhã eu vou trazer uma imagem pra vocês, né, de um repórter, um barato, vou trazer uma imagem pra vocês amanhã, que eu não sei se eu acho hoje aí. O repórter, ele vai entrevistar um bandido, o cara gospe nele, dá uma guspida nele, mas ele dá uma chapuletada no bandido, meu compadre, que dá até gosto, né? Sabe, ele dá boa, o repórter vai entrevistar o bandido, dá um moleque, até o moleque foi preso, o cara dá uma guspida na cara dele, mas ele prega uma mordoada, um calabrínco do moleque lá, que deu até gosto. Tem aí, ó, tá lá, já tem a reportagem aí, ó, ó lá, mostra aí. Tá no meio ali, ó. Tá? Põe ali pra você ver. O cara é folgado, meu compadre, o cara é folgado. E é esse mesmo aí, ó. Põe dentro do começo aí pra vocês verem. Olha como é que é a vida do repórter, talvez. Vocês pensam que é fácil, gente? Vocês pensam que é fácil? Aí, ó. Ó lá. Mas tinha que dar mesmo, tinha que partir assim e rachar esse vagabundo no meio. Ó lá. O cara fazendo, conversando com o cara, o moleque vem e dá uma guspida na cara dele, ó. Mas tinha que pregar um filho da mamãe desse, cara, não sei outra palavra, ó. Ó lugar, saudado Marcos Mota, meu amigo, né, particular. Aí, ó, a cara do vagabundo aí, ó, a cara do banheiro. Ô doutor, ó, o cara bateu em mim. Ó lá. Ó. E o que tem de cena dele, de nego folgado, meu amigo? Nego folgado, que quer, 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 quer dar de gostoso perto do, 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 do... Da imprensa. Ó o uau aí, ó, ó o uau. Ó lá, vamos lá. Faltando quantos minutinhos pra meio-dia, hoje tem telescópio com a presença, a presença do pessoal do PROCON, né? O meu amigo Juvenal da Rotonda, e vem também o doutor Marcelo Nunes, epidemiologista. Gripe, HN1, né, com esse frio que tá chegando aí, inverno, né, o pessoal tem que se preocupar com a respiração, poluição, né? Tem tudo isso. Pneumonia, broncopneumonia. O que que é pneumonia? O que que é broncopneumonia? É? A chamada recaída. O doutor Marcelo Nunes, fantástico médico aí, vai estar aqui, tá? Pneumologista, tá certo, doutor Marcelo? E também o Juvenal da Rotonda, falando sobre o PROCON. A maior, lógico, todo mundo já sabe que a maior evidência de reclamações é com relação à telefonia. É? Telefonia, não adianta. Telefonia. É? Todos, 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 não secapa um nesse país. Não secapa um. Tudo uma porcaria. Olha lá. Põe aí o... Quem que tá culpando a Dilma? Ah, o Renan. Renan. Renan Calheiros. Renan Calheiros. Tá? Vamos lá. Segurança do Rio. Olha a situação que tá no Rio de Janeiro. Ainda vai ter... Ainda vai ter... Olimpíada. Olha lá. Não tem dinheiro pra recuperar helicóptero. O Caveirão lá tá sem dinheiro também pra recuperar. O Rio tá abandonado. Continua lindo, mas continua abandonado, né? E aí os caras vão gastar bilhões e bilhões com aquela merda lá de Olimpíada. Pra mim não representa nada. Tá? Pra mim não representa nada. Certo? Ah, fica... Ficou legado. Ficou legado mesmo lá da ponte que caiu, né? Do viaduto que tá uma merda. Dinheiro pra não pagar funcionário. Tá certo? Ato pró-Dilma já bloquearam... Bloqueiam 14... Em 14 estados. Tá? Botaram até fogo na Paulista lá. Botaram fogo na Paulista. Né? Na 25 de maio. Tá certo? Também na Marginal Pinheiros. Sobe. Vamos lá. O que mais? O que mais? O Temer diz que vai... É... Janot, deve derrubar a ação de impeachment de Temer. Tá certo? Tá aí. Pode perder casa... Ah, você viu como é que é? O filho do... Meu amigo, quando você entra na política... Tá? Quando você entra na política... Entenda o seguinte. Os caras vão descobrir coisas de você. Tá? Os caras vão achar... Tá? Que você tem amante... Que você... É... É... Bom... O diabo é a quatro. Aí descobriram agora que esse Maranhão aí... Com o filho dele... Tá? Trabalha no Rio de Janeiro. É médico o filho dele. Tava comissionado no Rio. Tá? E agora também... Descobriram que ele deu um calote de um milhão e meio. O Valdir Maranhão. Lá em São Luís. Tá devendo um milhão e meio. O cara tá devendo lá também. Foi bancar o engraçadinho. Tomou uma fubecada. E aí ele voltou atrás hoje. Pega a folha de Taptininga aí pra mim. Foi Taptininga não. Folha de São Paulo. Por favor. Folha de São Paulo. Faltando quantos minutinhos pro meio-dia? Três, quatro, três minutinhos. Estamos chegando quase com o final. Amanhã nós vamos falar sobre cultura. Tá? Hoje tem a decisão do futsal. Tudo isso pra você hoje à noite. Tá certo? Pode perceber aí que vocês vão ver. Tá? Que o Maranhão... O Bitoca. Né? Ele... É... Voltou atrás. Voltou atrás. E vai... Vai ter o impeachment normal. É quarta-feira amanhã. O Maranhão decide revogar a decisão que anulou a sessão do impeachment. Lógico. Percebeu que ia assar a batata dele no kit Bitoca lá. Ô... Tá certo? Ia perder o mandato. Ia ser expulso... Primeiro. Ia ser expulso do PP. Ia perder o mandato. Tá? Então ele falou melhor eu ficar. Alguém deve ter aconselhado ele. Ele viu a... A cagada que ele fez. Né? Falou melhor eu ficar na boa. Tá? Já tô ferrado por ferrado mesmo. Vou voltar à normalidade. Tá? Vambora gente. Um abraço e um carinho todo especial pra vocês. Nesta manhã vem aí Fábio Campos com o telescópio. Com a presença do doutor Marcelo Nunes, pneumologista. Vai falar de pneumonia, broncopneumonia, asma. Enfim, tudo que é relacionado ao pulmão. Né? E também o meu amigo Juvenal Larotonda. Ele que é o chefe do PROCON aqui de Itapetininga. Que tem um trabalho muito bem, muito bom. Tá? Ajuda muito as pessoas. Desde que as pessoas também se ajudem. Por quê? Quando você compra alguma coisa, pede o recibo. Pede nota fiscal. Ah, você vai... Tá. Você comprou na loja lá. Comprou um produto na loja. Vou entregar... Ah, eu vou entregar pra você segunda... Comprei nessa terça. Vou entregar na próxima terça. Então bota na nota promissória. Na nota fiscal. Tá. Vou entregar na próxima terça-feira de Atal. É uma segurança que você tem. Se o cara não entregou, ferro nele. Você tem sete dias pra você devolver o produto se você não gostou do produto. Via internet. Quando você pega no produto, manuseia o produto, experimenta uma calça, não pressa, depois vou querer trocar. Aí não resolve. Tudo isso o Juvenal vai orientar você com Fábio Campos aqui ao vivo. Obrigado, Henrique. Um abraço. João, obrigado. E aí, biscoito, obrigado. Samuel, obrigado. Também a Moniz. E obrigado a você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho